Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Magma Tensei 5 Vengeance para o episódio de número 50 E bem, vamos então dar uma progredida um pouco maior aqui na história e vamos ver no que vai dar Oh, tem alguma coisa no chão de Lilith desapareceu Talismã Koditsu Aliados da raça Koditsu agora podem usar a habilidade Magatso e Dreno de Alma Ataque de Onipotente e Dreno de PVPM, forte baseado em nível para o inimigo Ok Com as 4 prostitutas sagradas juntas, a habilidade Magatso e Entropia Koditsu pode ser usada 2 ataques de Onipotente, fortes baseados em nível a todos os inimigos Alta chance de causar charme, vasta recuperação de PV a todos os aliados De todas as 4 Caralho, as 4 prostitutas, foda-se, né Até aqui a gente não pode passar Não daria para miguelar o meu lado por aqui, nem por aqui Nossa, eu não vim pegar esse item, tem que dar tudo a volta para pegar ele Por enquanto eu vou deixar lá É, deixa eu pular por cima, falar por cima Vem, vamos ver What the fuck Mano, que dor de cabeça está me dando isso aqui Ai meu Deus Ah, grato Cara, essa aqui é a última área do jogo Holy Ei, Shakan Sim, tem uma presença peculiar aqui Melhor prosseguir com cautela Caralho Quero ver se não tem nada, nenhum mimanzinho ou algo do tipo escondido por aqui Aparentemente não Mano Mano Eu não sei, cara Mas só escutar esses barulhos de passo Nossa, que felicidade que dá Tem um power E um trumpeter Não, não é um É um Principado Não, não é um principado Dominion Dominação Domínio Dominieiro Deveria ser o nome dele Ok Bem, vamos lá Nanto Mesmos exaltos A luta contra o rei demônio Como pudemos permitir Que os demônios quebrassem a barreira E pisassem o solo sagrado Nesse ritmo Com certeza vão adentrar do santuário Não tema Mestre Abidiel Está vigiando aquela câmera consagrada Excelente Diz da Zay Continua ao lado dela Ele não serviu bem Na batalha contra o rei demônio Não Chacan é sagrado Para o anfitrião Jerical A situação pode estar grave Mas não é permitida Entrada de humanos Portanto Ele está perseguindo O que restou das legiões do caos No lugar de Abidiel Então os demônios do caos Não desistiram Quem está aí? As sombras A escuta Verme insolente Você apagará Com a sua vida Por essa violação O que é isso? Hum Ok Vamos passar Um over aqui Rassou o Toby Ok Bloqueia a escuridão Não estou usando mesmo Bobão Ahn Oh Legal Tá Easy Ok Mano Tosse chata do caralho Que anjos tolos Nem somos os inimigos deles Entretanto Nosso objetivo é deter Quem está controlando Tiamat Vamos apressar Tá Ali tem um TP Então nada mal Um Ok Ó Para demônio Você pretende passar daqui Então você deve Então você deseja aproveitar Confusão causada pela quebra da barreira Pelas quadríticas Para violar o nosso solo sagrado Que blasfêmia O que? O mestre Masteme enviou você Então talvez Devessemos deixar você passar Mas nossas ordens Só permitiam A passagem de anjos Suponho que devemos Deixar de passar Ou talvez não Hum O que devemos fazer Demônio Isso é um demônio Bem Ah Eu curei No Tá Então tem um Dá uma chicotada nele Ah Não temos informações Bufo Easy Jezai Hum Ok Ok Aqui tem vários Zorubas Ok Só Dali Vamos só matar Todo mundo Aproveitar Oh Ok Vem comigo Eu nem li o que ele falou Mano My bad Alesson Ok Easy Fizemos a famigerada limpa Item Atenuador físico Nice Mano Mano Ok Ali do lado Já tem É que não dá pra usar A visão de cima Faz sentido Porque a gente tá Dentro de algo Né Orobas O que é aquele Estrutura Lá na frente Pra cima E pra baixo Pra baixo E pra cima É É confuso Xiii Ah não Vai né Se a dor Se fosse batendo Hum Ok Mano Que vertigo Do caralho Até fiquei Tonto Tá que pariu E pensar que voltaríamos de nossa batalha contra os hostes do rei demônio Só para encontrar nossa barreira violada Que tipo de ataque maligno poderia ter destruído a barreira que protege o sol sagrado Nem te conto irmão Nem te conto Tá Tem coisa aqui Mano Como é o mato Também Seja por isso Mato 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 tudo Mato tudo Não seja por isso Vamos grindar Simples assim Vamos grindar Não tá Não tá dando XP não Viu Essa é a parte triste Nada de XP Vai mais Tô ficando sem PM P É Maldito Deixa eu voltar Nossa Tem conversa Hein Vamos ver isso Uh Aqui muda Tô ligado no teu rolê Fico aqui só observando E olha que ainda enxergo muito bem Continua assim fera Você vai ser divertido Castigar os bandidos Contigo do meu lado Senzai tem a máxima confiança em você Quanto de sorte Ok E sobriu também de Mordida frenética Nah Esse lugar é pitoresco Pra diabo Aposto que pareça Fodão Parado aqui Todo cu E taciturno Bom Pode olhar à vontade Grava essa imagem Na sua mente Ou não Não posso permitir Carregue Este fardo Sozinho Vamos fortalecer Para voltar A batalha Você nunca pisou Na batalha Ates parece Estar motivado Mano Você nunca lutou Como reza a lenda Sou um salvador Sacrificado Em prol da humanidade Mas não podemos afirmar Que todo salvador É um sacrifício De alguma forma Todos eles carregam O fardo Das esperanças Alheias Enquanto sangram No campo de batalha Com suas próprias Guerras E aí Vai ver Do que uma mulher De fato é capaz Ok Nice Os irmãos aqui São os velhos Ultrapassados Simplesmente estranhos Supõe que minha beleza É o que torna Esse lugar tolerável Não é? Com certeza Ah, creio que é chegada A hora De mostrar Como sou Aterrorizante Espada sombria Ok Você acha que Todo este ouro É real Ou só pintado Para parecer que sim Talvez eu devesse Tentar descobrir Brother Vai larapiar O bagulho dos anjos Tem um banquinho Meio do templo Shakan Nunca tive a oportunidade De vê-lo Só ouvi os rumores Segundo as informações Uma grande ameaça A Betel Foi selada Lá há muito tempo Parece que é melhor Nos prepararmos Mobilizamos Alguns pesquisadores Da Betel Japão Para o edifício Da dieta de Tóquio Talvez eles possam Dar algum suporte O que acha? Gostou da minha performance? Você está nesse negócio De dar robinho Há mais tempo que eu É só dar a ordem E ajudarei da melhor forma Possível Está olhando o que? Ficou cativado Pela minha aparência Majestosa? Com certeza Espere Sou uma deusa Você não deveria Adminar minha beleza Acima da nobreza? Hum O que seria mais adequado? Sei lá Vou ser o senhor De todos os demônios Três de agilidade Meu bem Isso vai ser rápido Mas só também Uau Dá uma olhada No senhor ninja Aqui Quem é que vai ser Assassinado? É Não sou eu Sou? Hehehe Mais uma palavra Será Tá que eles Vão spawnar De novo Cara Eles não vão Vem atrás de mim Pelo menos Sense de Cuculém Chuva de Amorita Essência de Urlungur Gema de luz Aqui não tem nada Não Hum Morra Ok Oh Debanda Eke Easy O Hanuman Hum Pera Esses item estão aqui em cima Bosta Mais um Ué Ué Será que dá pra gente fazer esse pulo? Não Pera Pera Sério É que não dá? Não Não Tem que dar Vamos matar esse maluco Porque ele tá me enchendo o saco Ali 47 pra Idun 45 pra Temis Ó mano Que tristeza Tá Aqui não dá Aqui não vai ter nada Tá Talvez se eu vier aqui por cima Tem até mil maca Ok 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 Deixa que não Tá bom Beleza Então É um puzzle em forma de Quer bater? Bata Porque não vai fazer diferença Mas Ih Eu deixei dois itens ali Fuck Pera aí Tá Amuleto de dissipação Fragmento de luz Tá Fulado Uh Ok Pera Pera Basta hein Ok Cara Será que falta muito ainda? Pera que deve faltar hein Tá Esse aí tá no teto É Legal Puta Que pariu Tá Se eu cair aí Vou ser que pegar esse item Né Ai 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 Ah tem mais alguma coisa? Porque Eu sei que tem esse Mas tem mais algum? Posso me ajudar? Aparentemente não Tá Então foi aquele ali, né Que eu usei Então agora a gente teria esse aqui Esse aí não me dá acesso a nada Com certeza Alguma coisa ele tem que dar, né Tá, aqui me dá acesso a esse item Ué Escolhi o lado certo ainda Pra ativar Eu gosto Não Então a gente só tem esses daqui Que a gente já olhou, né Não tinha nada Tá, isso me dá acesso Ao que eu quero Então esse aqui é pra dar Ok Valeu, falou E E olha lá Chacan C2 Atrio Hum Hum Kinky Ok, tem um Kinky Ok Já estão lendo Que nem faz diferença Só pra ter alguma coisa ali, né Os pá Os pá Foi pra introduzir Ah, eles atacam junto Do Kinky Ah Olha isso Isso é ruim Todos eles atacam junto Oh Oh Really Ha Ok Ok Tipo, dá pra você passar de boa Mas Tá ali, tem um item Mas ok Possivelmente Eles conseguem Encurralar a gente, né Essência de Frit Gema de crítico Então Se o Kinky me ver Ele vai querer Tretar Oh Caralho Mano Ué Bizarro, cara Tipo Que aí, mas Né Esses pais vão ficar deixando Cada vez mais complexo Só pra fuder Mas de boa Ah Então Porque ali tem um item Então aqui a gente tem Posso só ficar Andando atrás dele, né Até porque daí Aquele outro Não consegue mais me ver Oh Bosta Tudo bem Passo aqui E Acabou Ok É um puzzle De certo modo, né Vamos destruir Tudo que os anjos mais amam E vingar o rei demônio Brabo Tá Agora Possivelmente vai vir Essas salas Com o negócio de ir pra sempre pra baixo Puta Que pariu Espera Estou sentindo anjos logo adiante Aguarde um momento Para ouvirmos a conversa deles Comanda a invasão dos demônios Senhor Já estamos lidando com os demônios Contudo Parece que a santa está entre eles Não pode ser Ela deve Querer aquele poder Para si mesma Maldita seja Então é assim que ela nos paga Depois de nossa mestre Ter poupado Nossa mestre Ter poupado a vida dela Ninguém é permitido Adentrar o santuário Vamos depressa Não podemos deixá-la Profanar este lugar Tal Por enquanto Evitamos uma luta Mas o que quiseram dizer Com a santa Estar em meio aos intrusos Pode ser a Yoko Acho que sei quem é Que? Explique-se Não acredito Então a Hiromine Estava trabalhando Para a Skwaditsu E aí o Sonokami Morreu tentando salvá-lo Eu não acho que ela morreu Mas tudo bem De acordo com o que me disse Parece que a chave Para ressuscitar Tiamata Era o Narobi No Matador de Dragões Em outras palavras Você e o Algami Em outras palavras É provável Que a Hiromine Tenha se tornado sua amiga Para informar Suas atividades A Lilith Ademais Achef Raptar a irmã do Atsuda E forçá-la A lutar contra você Não faria sentido A menos que ela soubesse Da sua amizade Então ela conspirou Para prendê-lo O tempo todo Enquanto tentava evitar Trair a atenção Para si mesma Ainda assim Não acredito Que tudo em relação A ela Seja mentira Suspeito que ela Até tenha sentido Um pouco de hesitação Em todo caso A julgar pelas informações Que temos Podemos afirmar Que a Santa Missionada Pelos Anjos É Hiromine Não podemos Não sabemos Por que ela está aqui Mas estou preocupado Com aquele poder Que disseram É melhor avançarmos Cara É a Hiromine Gostaria muito Que fosse a tal Mas tudo bem Bem Cló Eu vou estar parando O vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Me dando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Da sua timeline No YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí Então galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau